O Pio comentou, né, do trabalho que o Cruzeiro precisa fazer com os jovens da base, também precisa-se educar a torcida do Cruzeiro a lidar com os jogadores da base, porque tal como ele citou, com cinco minutos de jogo o Marcelo já estava sendo vaiado no Mineirão. Agora você imagina você com 18, 19 anos, entrando no Mineirão para jogar pelo Cruzeiro, o tanto que você não deve estar suando de lado do braço, o tanto que seu coração não deve estar batendo, para aí o torcedor que tem que ser seu aliado vir soltar um uuuh para você, porque você errou um passe, porque você errou um domínio, a torcida do Santos não faz isso. Então, assim, antes mesmo de ficar criticando o Cruzeiro, ficar questionando cadê o popó, vamos tentar nos educar também, tentar fazer com que o jogador da base sinta-se em casa quando for jogar no Mineirão, que o cara não precisa ficar preocupado se for errar dois passes em uma sequência de dois minutos e começar a tomar a vaia da torcida, porque ele vai sentir. E só aproveitando aqui para ler alguns comentários do YouTube, porque a gente, o programa é democrático, né? O Alex Senne fala, o Flamengo colocou o Vinícius Júnior para jogar e vendeu por um caminhão de dinheiro. No Brasil isso é praticamente impossível. Bom, Alex, primeiro de tudo, né, o Vinícius Júnior, ele é outro ponto fora da curva. O cara chegou no Real Madrid, já sentou na janelinha, hoje o cara é titular, ele colocou o Grant Bale no banco. Ele é uma das pouquíssimas esperanças que o Real Madrid tem de ganhar uma nova Liga dos Campeões, de reformular o time pós-saída do Cristiano Ronaldo. Inclusive, para mim, o que está acontecendo com ele na Espanha está sendo muito precipitado. Eu achei que ele deveria chegar com muito mais calma. Ele está tendo muito tempo de jogo. Então, se aparecer um Vinícius Júnior aqui, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai jogar. Tenho certeza. Tal como foi o Mike. Já apareceu um cara muito melhor que ele. Como é que é? Como já apareceu um cara muito melhor que o Vinícius Júnior. O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno. Então, assim, são coisas fora da curva que acontecem em décadas e décadas. Até surgiu o Neymar, demorou muito. Na minha opinião, o Neymar é melhor que o Robinho. O Santos revelou o Robinho e o Diego. O Neymar é melhor que o Robinho. Não, muito mais. Na minha opinião, o Neymar é muito mais jogador que o Robinho. Mas apareceu no Santos. Por quê? Porque o Santos tem uma prospeção de base diferente também. Além dessa história da torcida ter paciência. Concordo com você. Você torcer tem que ter paciência. Mas isso não é o clube que tem que ensinar pro torcedor. Isso aí é questão cultural. O torcedor tem que ter paciência. O clube não tem que fazer campanha. Ah, faça... Seja paciente. O torcedor tem que vir isso de dentro mesmo. Entendeu? Mas então a gente só vai revelar... A gente só vai revelar ponto fora da curva. Porque qualquer jogador que possa chegar e possa ser alguma coisa... O cara já vai estar tomando bar e já vai queimar o cara logo, assim... Cedo, né? É pro clube. Claro que o clube pode pedir, fazer campanha e tal. Mas, na minha opinião, não precisa. Isso é questão de bom senso. O torcedor tem que valorizar aquilo que é a prata da casa. Se ele não valorizar a prata da casa e quer que o Cruzeiro só revele Neymar, Vinícius Júnior, mais Ronaldo Fenômeno... Isso não vai acontecer, gente. Até porque revelar no futebol brasileiro tem sido cada vez mais complicado. Porque estão robotizando o futebol. O futebol hoje ele tá robotizado. Você não tem mais aquela história de achar um jogador talentoso. Já chega lá o manual, pronto. O cara tem que ter pelo menos um metro e oitenta. Tem que chutar com as duas pernas. Mas, se ele não chutar com as duas pernas, ele tá fora. O cara tem que ser brucutu. O zagueiro tem que ser brucutu. Tem que chutar pro mato, que é jogo de campeonato. É aquele cara que, às vezes, não tem uma estatura diferenciada. Um cara que tem um metro e setenta, um metro e sessenta e nove. Ele é preterido, porque ele não é alto. Às vezes, o cara é preterido porque ele é alto, mas não é forte. Entendeu? Então, assim, a revelação do futebol brasileiro tem que passar por uma mudança estratégica. E se eu não falo só do Cruzeiro, falo de outros clubes. Me fala aí, tirando o Flamengo e Santos, qual o outro grande jogador que tá... O América revelou um grande talento que foi o Richardson. Buscou o Richardson no Espírito Santos. Tá lá, jogando pra caramba. E acredito que na próxima temporada já vai ser vendido pra um outro clube e não deve ficar no Everton. Mas não é também um craque. Não é um craque de bola. É um excelente jogador, mas não é um craque. Entendeu? Qual que foi o craque revelado pelo futebol brasileiro nos últimos anos? Não tem. É, não tem. Não tem. O Neymar é um craque? Ele é craque. Beleza. Mas ele foi revelado no Santos no começo de 2010. A gente tá falando de quase dez anos. De lá pra cá, o futebol brasileiro fez inúmeras vendas. Mas qual jogador que você vira e fala, esse aí vai resolver o problema de qualquer clube? Não tem. Não tem. Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.